É, agora é hora de taia o meu sangue. Ah, mas isso taia o meu sangue. Câmeras de segurança flagraram um pila em plena luz do dia no bairro Buritiz. Um homem vestindo o uniforme de uma empresa, gente. Leva o celular de uma adolescente. Ah, tem que taia o meu sangue, igoteixeira. Nas imagens é possível ver um carro branco se aproximando da vítima. Adolescente de apenas 17 anos aparece nas filmagens, mexendo no celular. Se aproximando do veículo. Um dos suspeitos que estava dentro do carro a abordou uma primeira vez. A menina chega perto do carro, responde e volta a caminhar. Um dos homens desce do carro. O suspeito parece ser amigável. Está uniformizado e aparenta apenas fazer mais uma pergunta para a moça. O homem se aproxima. Põe a mão na cintura e aparentemente ameaça estar armado. A adolescente entrega o celular. O homem volta para o veículo e deixa o local. A vítima continua andando sem acreditar no que havia acontecido. Ó gente, é difícil demais, né? Vamos ver a cena de novo? Você vê o cara ali com o uniforme, você jamais vai imaginar que é um ladrão. É, fala a verdade. Ué gente, será que ele não pode confiar em ninguém mais? Né? A moça, a adolescente ali, ó. Vamos ver. Tá ali, tranquila, né? É 17 anos, gente. Nossa senhora. Os pais é uma gulia, né? Vamos ver o momento que o cara chega ali com o uniforme azul ali. Já chega atacando o terror, né? Olha só. Olha. Covarde, hein? Olha que covardia, gente. Olha o tamanho do cara. Olha que catatau de homem. Olha que catatau de homem, senhor. O bicho é um bitelo. O cara é grandão, forte, bom para trabalhar. Você já tá com o uniforme? Você já tá com o uniforme, filhão? Vamos fazer um trampo aí. Vamos arrumar um serviço, pô. Uá. Roubar os outros é fácil, né? Adolescente. Uá. Isso aí, gente. Não tem desculpa. É falha de caráter. A casa tem que cair. Ladrão não tem coré, coré. Tá roubando quem é dos outros, pô. Isso aí me revolta, viu, gente? Então força para essa adolescente. E tomara. Apareceu na alerta. É cana na certa. Gente, covardia extrema, hein? Uma mulher foi agredida com uma pedrada na cabeça. Para um bandido.